Como a inflação da Argentina está ajudando as altcoins e o mercado cripto, quem disse que o governo é algo inútil, né? Olha só, o que o governo fez? Começou a imprimir mais dinheiro, tomar políticas assistencialistas, cobrar mais impostos, né? Deles falam, ah não, a gente vai cobrar imposto do rico aqui, é só as grandes fortunas, os caras tem grande fortuna, ó. Tira o dinheiro do país, deixa só o dinheiro dos pobres lá, vai investir em outro lugar, abre empresa em outra nação. Daí falam assim, não, mas então vamos taxar os ricos, já que não dá pra taxar as grandes fortunas. Daí o rico, ele é um fabricante de camiseta, né? Então ele vai lá, vende a camiseta pros pobres. Ah, agora você vai pagar 10% mais de imposto. Ah, beleza, eu vou embutir esses 10% aqui no meu produto, né? Então assim, essas são as ideias maravilhosas que os governos têm por aí. E daí, basicamente, a Argentina, que tá passando aí por sérios problemas, né? Por conta dessas políticas aí de tentar taxar os ricos, tentar taxar grandes fortunas, tentar trazer políticas assistencialistas e favorecer o pobre, tirando do rico, né? Essa síndrome aí de Robin Hood, e a história original do Robin Hood nem era essa, né? Pra quem não sabe. Mas no fim das contas, então, tá causando inflação no país e tá ajudando o mercado das criptomoedas. Por quê? Porque os cidadãos não querem mais saber da moeda estatal. Eles estão começando a fugir pras criptomoedas e trabalhar com criptomoedas é uma oportunidade de você dolarizar seu patrimônio também. E isso por quê? Porque basicamente a cotação do Bitcoin é em dólar. Ah, mas o Bitcoin, ele pode subir muito e pode cair muito. Só que tem muita gente que prefere justamente perder pra um ativo que pode, que desvalorizou, mas pode valorizar muito do que ficar em um ativo que só desvaloriza, né? Então assim, cara, você quer um negócio que pode subir, você pode ganhar dinheiro tanto quanto pode perder, ou seja, existe um risco ou seja, é um negócio que só perde. Então, se você vai ter que deixar dinheiro parado, o negócio é deixar parado em alguma coisa que você tem a oportunidade de ganhar, né? Sem contar que no nicho das criptomoedas ainda existem as stablecoins, né? Deixar o dinheiro em Bitcoin, altcoins, você já está dolarizando o seu patrimônio. Porém, ainda tem a alternativa de usar as stablecoins. Tem o SD, o SDT, BUSD, o SDC e assim sucessivamente, são moedas cotadas e pareadas e, até certo ponto, deveriam ser, pelo menos, lastreadas em dólar. Então, por via de regra, se a moeda do país só afunda, as pessoas estão começando a procurar outras alternativas.